Fica o documento, cara já vem aí, garoto. Pode ir. É daí, Dinho. Fica daqui da cerca, ó. Fica pegar o documento de vocês. Fica aqui, ó. Fica aqui da porta. Fica tá medido certinho, vem de lá pra cá. Fica lá, já vem aí, já comprou, cara. Fica lá, já vem aí. Já vem, quando tá feito certinho, já. Eita, que medição dos infernos. Pegou de lá, depois entortou pra lá. Fica ali, amigo, não tem nada a ver, não. Você quer invadir o terreno dos outros? Oxe, invadir não, aí é meu. Vai lá, pega o documento. Os dineros não pegam não, né? Pegou, hã? Dinério? Dinério é vinte e três metros, todo mundo. É, é. Oxe. Agora aqui, Lúcio, que invadir o terreno dos outros, que nunca viu? Já invadiu, acabou. Pega dali, olha lá, vai pegar o documento. Pega o documento. Eu vou pegar o... Já vendi o restinho. Não, o documento tá aí. Pô, já tá vendido. O documento tá vendendo com o pagamento de raízes. Mas, mas você... Então vai comendo o dinheiro também. Já entrei no dinheiro, tirou o... Todo mundo tá errado pra cair de meter o terreno dos outros. Você comprou o terreno dos outros aí? Você não comprou o terreno dos outros aí? Não. Você não comprou não. Oxe. Pode pegar o documento. Pegue. Todo mundo tem vinte metros, vai pegar o terreno dos outros. É. É o documento. É... É... É três metros. É três metros, Edinho. É. Essa fossa... Não. Vamos pra justiça. Que a fossa tem o terreno meu. Lúcio, agora pega o seu documento. É, é. Não tem documento. Mário tem documento daqui? Documento de bosta. Que aqui foi doado, Tio Zé Deu. Documento de... Documento de... Documento de... Documento de bosta. Aqui, foi Tio Zé Deu, Zé Rão. Foi trezentos e sete. Não. O teu parampinho comprou, foi ofendendo, nós avisou maldito. Trezentos e sete eu comprei o fundo aqui hoje. Não, mas... Mas não era vinte e três. Não era vinte e três. Não era vinte e três, não. Vai comprar o fundo. Não. Mas é fundo aqui pega o meu terreno. E é engraçado que eu pego até as minhas canas. Os vizinhos. O que é meu. É. Até os covos que você vai levar. É. 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 Ô, louco meu. Ô, nega. E esse terreno? Ei, quem fez aquela força ali? Fizeram no terreno errado. No lugar errado. Fiz no meu. Não saiu nesse não, Lourdes. Mira esse terreno. Vem aqui. Vai. Cadê o pau? Que tava aqui. Pô, pegava esse vidro aqui. Não. De que você quer... Você vai dar aqui. Você quer dar terreno dos outros, ué? Que do cavrum. Eu peguei esse aqui, ó. Tá vendo, ó. O terreno dele. Esse fio daqui, ó. Esse fio daqui. É de você. Olha lá, esse fio. Olha lá onde é que sai lá o terreno lá, esse fio. Olha lá. Tá vendo lá? Oxe. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Pode chamar. Pode chamar aqui, ó. É. É. Oxe. Vai, Mira. Mira tá vendo aí onde é que tem o terreno. É daí, Mira? Mesmo, Mira? Mira tá vendo aí por onde vem o terreno. É daí mesmo, Mira? O terreno. É. Ele tem bico, Mira. É da onde, Mira, o terreno? Aqui. Aqui, Mira. Tá vendo o terreno dos outros? Não. 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 É doide. Ele vai mandar chamar o menino aqui. Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Olha lá. Siga aí o pé de coquim, tá no nome meu? Viu? É doide? Aqui. Vê agora a luz. O que é que tu quer pegar? Fih, eu tenho terra pra dar você, Pedro. Não, filho, não tem não. Que se você quer pegar o teu meio... Tá errado aqui mesmo, Dinho. Tá errado? Olha, o pau. Um pau. Tava aqui, meu filho. Pera, antadeus. Um pau era daqui. Esse aqui fica aqui. É você mesmo. É, o pau é pra ali, o pau. Tá vendo? Ó, pau. Tá vendo? Cabrinho. O pau. Queria que tenha aqui, olha. Eu vou chamar um menino pra vir aqui. Ele vai gostar dez meses de verão, que a gente passou. Eu não quero ter terra de ninguém. Aqui, tinha um bico mesmo perto de vocês. Esse bico aqui. Onde é que a senhora tem terra? Porque a senhora não tem mais... Só tem só de volta do cemitério. Só de volta do cemitério. Porque a senhora tem só de volta do cemitério. Porque a senhora tem só de volta do cemitério. Oxe. Você nunca viu? Esse filho do cabrinho. Porque ele do logo. Ele sai de lá. Tá vindo do lado de manhã. É o terreno. Você quer ter... Basta o terreno dentro do cu. ... ... Tá aradinho só. Tá aradinho. Já tava esperando o meu, Isonara? Não esquece a cabeça, não. Agora, Mira, Vecinha, Bateria, Imanha, Ascotas, Quatro Fiqueiras. Agora a senhora também que já tem que pagar o exílio do 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 exílio. Seis. Chega lá, não vou dizer aqui, vai pegar esse filho do cabrinho, não tem que falar pra me roubar. Prazer. É tudo mentir.